E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoso novamente, tô aí com mais um vídeo de Overwatch. Eu tô aí com duas pessoas pra me ajudar a matar esses carinhas, que é a Maia e é o Mortano. Eu tô aí, não sei por que eu tô falando assim não. Ignora, tá? Ignora. Mas tamo aí de novo, again, novamente. Dois, um. Vou dar um capture, o objetivo. Quanto tempo eu vou pôr aqui pra esse cantinho aqui. Vou aqui pra ninguém me ver, e quando chegar aqui eu já chego assim, ó. Oxi, velho. Era o outro que eu tinha que mandar. Já comecei mal pra carai, velho. Já comecei mal pra carai esse trem. Mas a gente consegue. Era o gelinho, velho. Não era o gelinho que eu tinha que me transformar. Opa, tá ligado o meu trem ali. Então, foda-se. Tá aqui mesmo. E é isso aí, velho. Oi. Preciso de cura, né? Nossa, velho. O shift não funcionou esse trem. Meleca. Eu vejo uma lavada. Será que eu pego mais um DPS, velho? Será que eu pego um Junkerit? Não, vou. Não vou de Junkerit dessa vez. Vamos sem Junkerit. Sem Junkerit, por favor. Ah, bosta. Ah, não. O Junkerit é você. O Junkerit é você também. Ai, ai. Caramba. Não. Ah, toma aí. Parabéns, Bruno. Você fez certinho o seu ult. Fica quietinho. Abaixadinha aqui. A justiça vem de cima, já. Solta mais vida. Vem ver você se curar. Não. Nossa, bosta. Mexi um pouquinho ali. Pronto, sai fora. Ah, eu tinha morrido, mas não morri. Mas eu morri, mas eu morri. Caramba. Tranquilidade. Tranquilidade. Cadê você, meu filho? Nossa, eu não estou acertando ninguém. O que é isso? Eu estou conseguindo tudo. Nossa, véi Quase Caiu Caiu Bosta Tô jogando mal, véi De meio Mas ganhamos O que importa é que nós ganhamos Isso que importa O que? Que isso, gente Por que você saiu do grupo de voz? Não saiu do grupo de voz, não Não Aos que você quer dizer da onde? Esse cara, boa A gente lá Tum Tududum 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 Não deu A voz E você manja jogar de zeniata? Mais ou menos Você queria trocar? Dois O negócio eu peguei Vixe Maria, eu derrubei os dois Ai volta Isso vai bloquear os inimigos Ha ha, vou fazer de mim Nossa senhora Eu tomei porrada pra carai Ah, vai até que eu vou fazer Eu vou desenhar Vamos desenhar Caramba Eu vou trocar, já que Nossa, achei que tinha parado ali Até que ela ta pedindo e nós vai Porque não vai Nunca joguei DNA pra vocês Então eu vou jogar DNA pra vocês Uxi Ô, louco Que isso? O que eu vi? Matei? Como assim? Necessidade tática Aí Juntinho Um Um Minha habilidade suprema Tá carregando Você está na minha mira Nossa, to dando tiro aqui igual um retardado Parece que tem uma Vamos segurar aqui Ah Ai Tá dei Quem está precisando Quem está precisando Beleza, foi. Continua aí, carregando os tempos. Droga. O que mais precisa aqui de... Realmente, realmente. Ô, louco! Vixe! Que boa! Ah, véi! Ah, que delícia, cara! Alá, rockbar! Essa foi boa mesmo, viu? Nó! Não, voltei na hora certinha, véi. Eu ainda achei que eu tava voltando na hora errada ali. Achei que poderia não ser necessário. Ah, não! Quer pegar o Junk? Não pode, você tá fazendo um bom trabalho, pode continuar. Cinco, quatro, três, quatro, cinco, cinco, cinco. Ah! 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 Arigatou gozaimatsu! Pessogem, pessogem, pessogem! Pessogem, pessogem! Espera, espera! Pessogem, pessogem! Nossa, véi! Eu tomei, eu tomei, eu tomei! Não era pra ter tomado, não! Ai! Puxa! Nossa, véi! Cada ativa assim, véi! Vamos lá! Ai, 7x6 por trás, gente! Cuidado! Estou chegando. Nossa, como é que eu fui morrer pra esse 7x6? Ele é vesbo! Nossa, véi! Caramba! Nossa, agora derrubou, foi todo mundo. Caramba! Ah, não deu! Minha habilidade suprema está carregando! Dá uma voltinha aqui, ou isso acha alguém. Medicina sonora! Medicina sonora! Medicina sonora! Você está na minha vida! É! Vacilei, vai! Deve ter feito isso não! Eu sou suporte, meu filho! Eu sou suporte! Aprende, Bruno! Você está jogando suporte! Você não pode ficar fazendo esse tipo de coisa, não! Mania! Isso! Ixi! Morreu todo mundo! Limpei! Chegando! Ó! O objetivo! Chute esse amigo! Habilidade suprema! A soldado por trás de novo! Vamos! Estou em chamas! Sinta a tranquilidade! Estou em chamas! Estou em chambas. Nossa, soldado de novo atrás. Estava esperando para usar quando o soldado aparecesse, mas ele não usava de jeito nenhum. Vamos lá, vamos lá. 81%, 82%, 83%. Hora de acertar as contas. Vou ter que abandonar vocês. Vou subir lá em cima. Porque subir lá embaixo não pode. Ah, eles pegaram o copo. Vamos ver se o copo saiu. Pegando o objetivo. Chega mais. Tem um macaco aqui atrás. Boa! Nossa, acho que eu peguei play of the game. Não é possível. Aquela lá foi mesmo, eu acho. Não é possível. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de avaliar. Se possível, deixe seu comentário, beleza? Se inscreve aqui no canal para não perder atualizações. Se você quiser ver mais vídeos de Overwatch aqui no canal, se inscreva aí. E ative o sininho para receber por e-mail as notificações. E claro, se você quiser jogar comigo, me adicionando na Battle.net que a gente joga, beleza gente? É isso então, valeu, falou e... Pô, tá difícil de eu pegar duas estrelinhas, hein? Fui! A gente tá fazendo competitivo, né? Nossa, tava me divertindo que nem Quick. Não é? Tava divertido mesmo. Tava divertido mesmo.